Olá, olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa super aula de hoje. Se você está assistindo a essa aula no replay, deixa aqui a sua dúvida para que eu possa te ajudar pessoalmente também. Olá! Muito boa tarde, final de tarde, boa noite para alguns. Sejam muito bem-vindos ao nosso aulão de hoje, onde nós iremos falar sobre como atrair clientes que pagam mais de 10 mil reais por um projeto. Eu lembro que ao longo da minha carreira eu tinha a mentalidade totalmente ao contrário. O que eu pensava? Que era muito mais fácil eu vender vários projetos de mil, dois, três mil reais do que vender um projeto por 10, por 15, por 20, por 30, por 40 mil reais. E talvez vocês estejam se perguntando, como assim, Yasmini, como assim é mais fácil vender um projeto de 10 mil reais, de 15, do que vender um projeto de dois, três? A verdade é, gente, quando a gente para para pensar sobre isso, a gente entende que a força que a gente vai precisar fazer, a dedicação que a gente vai precisar ter para atrair um cliente de mil, de dois, de três é a mesma do que um cliente de 10, de 15, de 20, de 30. Agora, a diferença do que a gente vai receber por esse projeto é muito grande, não é mesmo? Você concorda comigo que se você estiver realizando um projeto que você está cobrando, aí mais de 10 mil reais, a sua satisfação vai ser muito maior do que cobrar 2 mil reais por um projeto. Tô errada? Acho que não, né? Então, a questão toda é o quanto eu vou me dedicar para atrair os meus clientes. Vai ser o mesmo, né? A dedicação vai ser a mesma para eu atrair um projeto pequenininho, de 5 metros quadrados, uma pequena reforma, como atrair um projeto aí que seja um apartamento inteiro, uma casa inteira, né? O esforço é o mesmo. E por que o esforço é o mesmo? Porque quando a gente pensa, aí, digamos assim, em funil de vendas, né? O que é um funil de vendas? É atrair as pessoas, então imaginem um funil, né? Aqui nas minhas mãos eu tenho um funil. Lá no topo do meu funil, vão ser as pessoas que eu vou atrair em maior quantidade, né? Então, o meu funil tá aqui, o topo, a parte maior do funil é a atração. Ou seja, eu estou constantemente tentando atrair muitas pessoas para o meu escritório, para o meu trabalho, para o meu Instagram, certo? Porque se por acaso você não tá tentando atrair pessoas, você já tá cometendo um erro muito, muito grave, que é não estar trabalhando para atrair clientes, né? Com certeza, independente do cliente que você pense em atrair, você tem que fazer um trabalho de atração. Caso contrário, não vai adiantar para nenhum tipo de cliente, para nenhum valor de projeto, certo? Então, imaginem aqui, né? O meu funil. E o funil, o que acontece com ele? O próprio desenho dele já diz, né? Ele vai afunilando. Então, aqui no topo é a atração. Deixa eu dar um exemplo para simplificar. Quando eu posto, por exemplo, um projeto no meu feed, eu posto uma dica no meu Instagram. O que acontece? Eu vou receber vários likes, né? Vou receber alguns comentários, enfim. Eu vou atrair muito as pessoas. Mas, será que todas essas pessoas que estão lá no meu topo são potenciais clientes? Na grande maioria das vezes, não. Por quê? Porque não é todas as pessoas que vão lá curtir alguma coisa que eu posto, ou que vão lá comentar alguma coisa que eu posto, são as pessoas que vão, de fato, contratar um projeto, né? Porque existe aí toda uma questão de momento de compra, né? Que não é o caso da nossa aula de hoje, mas cada pessoa está num momento de compra. Então, por exemplo, existem aquelas pessoas que elas apenas gostam de arquitetura, que não enxergam ainda a arquitetura como, de fato, uma possibilidade de contratação, né? Então, elas, digamos assim, elas têm algum problema em casa, uma parede que precisa reformar, um ambiente que não é confortável, mas não é o momento ainda pra reformar, elas não enxergam como uma possibilidade, certo? Depois eu tenho as pessoas que já estão se incomodando com aqueles ambientes, mas que ainda não estão, ainda não sei, não vou contratar ninguém, não sei quem contratar, né? Mas a pessoa já percebe o incômodo naquele ambiente. Depois, existem aqueles clientes que eles já se incomodam, eles já sabem, né, que o arquiteto vai ser uma pessoa importante pra isso, mas eles ainda não escolheram qual é o profissional que eles vão contratar. E depois existe aquele cliente que já tá pronto pra comprar, que é o cliente que já tem um problema, já sabe que o arquiteto pode resolver esse problema, já tá acompanhando o trabalho de algum arquiteto e tá só esperando ali um momento pra chamar e pedir um orçamento. Então, essa é a base de atração, né, do topo do meu funil, lá em cima. Só que o que acontece? A grande maioria das pessoas estão em qual momento? Elas estão naquele momento em que elas estão lá acompanhando o Instagram, elas gostam de ver ambientes, né, elas têm uma certa afinidade pelo assunto. A gente sabe que a grande maioria das pessoas gosta de ver ambientes bonitos, de ver dicas a respeito do nosso trabalho, né, interagir com a área da construção civil. Então, por isso que muitas vezes a gente atrai muitas pessoas, mas não necessariamente essas pessoas vão virar os nossos clientes. O que? Está certo por um lado e está errado por outro. O que eu quero dizer com isso? Está certo porque sim, é normal, eu atrair muito mais pessoas do que de fato compradores, mas também se eu estou atraindo muitas pessoas e nenhuma está virando meu cliente, é sinal de que eu não estou, de fato, com tudo alinhado, né, a questão do meu público, que eu vou falar mais sobre a questão de atrair esse cliente. Mas, pensando aí no nosso funil, o topo dele é muitas pessoas, então são pessoas desde curiosas até realmente interessadas no nosso trabalho. Depois da atração, vai vir a conexão e depois vai vir a compra, né, então por isso que o funil, ele vai afunilando, porque aqui no topo estão apenas os interessados e muitos curiosos, no meio são as pessoas que estão se conectando com a gente e lá no final, né, o pouquinho que sobrou, são realmente as pessoas que podem comprar de mim. A questão toda é, para que eu atraia um cliente e feche um projeto, eu vou passar por esse processo, inevitavelmente. Eu sempre vou ter a atração, a conexão e a compra. E aí é que o grande ponto, né, todo esse trabalho que eu faço, de atrair as pessoas, de me conectar com elas e potencialmente vender para elas, vai ser o mesmo trabalho. Se você fizer para um cliente que vai pagar mais de 10 mil reais um projeto, como se você quiser atrair um cliente que vai pagar mil, dois mil reais. Agora, a questão toda é, pensa comigo, o quanto você precisa trabalhar para que essa pessoa saia do topo do seu funil e caminhe até o seu orçamento, até um pedido, né, de projeto para você. Então, o trabalho é o mesmo. Mas por muito tempo, por conta das minhas crenças, né, e tem uma criança que eu acho que é uma criança muito forte, e eu quero te fazer uma pergunta. Escreve aqui para mim, no chat, de 0 a 10, qual é a sua dificuldade para vender? 1 seria não tenho dificuldade e 10 seria tenho muita dificuldade. Então, de 0 a 10, qual é a sua dificuldade na hora de vender? Coloquem aqui para mim que eu já explico porque eu fiz essa pergunta. A questão toda é que a gente, a gente tem uma série de crenças limitantes dentro de nós. E essas crenças, elas fazem com o quê? Com que a gente sinta medo, insegurança, dificuldade, né, com que a gente ache que vender um projeto mais barato vai ser mais fácil do que vender um projeto mais caro. Então, tudo isso são crenças que a gente coloca dentro da gente que nos impedem de nos aproximar desse resultado. Olha aí, o pessoal colocou 6, 5, 7, 7. Agora, me escrevam o seguinte, de 0 a 10, qual é a dificuldade que você tem para comprar? Vamos lá, comprar. Seja qualquer coisa, seja uma bala no posto de gasolina até realmente a compra de algo maior. De 0 a 10, o quanto é difícil para você comprar? Sendo 1, muito fácil, muito difícil e 10, muito fácil de comprar. Certo? Me respondam aí também. Então, a questão toda é como eu posso, né, atrair essas pessoas que potencialmente podem comprar o meu trabalho de uma forma mais fácil, de uma forma em que seja mais natural para eu comprar. A questão toda é quando a gente fala de comprar algo, né, nós comprarmos algo, é muito mais fácil para a gente comprar. Você concorda comigo? Dá para ver pela pontuação que vocês colocaram. Quando eu compro algo, é muito fácil para mim ir numa loja e comprar. Agora, quando se trata de eu vender algo, fica muito mais complexo. E o fato é que a gente sim, a gente tem muita dificuldade de vender. A gente tem muitas crenças. Eu, particularmente, tinha muitas crenças de vender o meu trabalho. Eu lembro que muitas vezes quando eu pensava em ir até um lugar para oferecer o meu trabalho, nossa, era desesperador. Eu morria de vergonha, eu me sentia muito insegura, eu pensava meu Deus, eu estou atrapalhando vindo aqui para oferecer o meu trabalho. E eu lembro que eu sempre dizia vai chegar um dia na minha vida que eu não vou precisar mais oferecer o meu trabalho. Que eu não vou mais precisar ficar indo até os lugares para oferecer o meu trabalho. Porque quando eu me formei há quase 10 anos atrás, como é que a gente fazia para captar um cliente? A gente pensava quem são as pessoas potenciais que poderiam contratar o meu trabalho. Então, são construtores que têm acesso ao cliente, imobiliárias que vendem terrenos, apartamentos para os clientes, as lojas de construção, de iluminação, de imobiliário, que também são pessoas do meu mercado. Então, não que isso, por sinal, não funcione hoje. Né, gente? Isso super funciona hoje e eu super recomendo que você faça isso. Mas, naquela época, o único meio era esse, era ir atrás das pessoas. Então, eu lembro que eu, o que eu fazia? Exatamente assim que eu fazia. Eu digitava no Google construtora cidade tal, que era a cidade que eu morava. E aí, eu ia lá e pegava o telefone de todas e o endereço e eu ia uma a uma batendo na porta delas. Assim, assim mesmo como eu falei, do nada. Eu saía e eu ia atrás. E aí, claro, primeira dica para atrair o cliente de mais de 10 mil reais, eu pensava, quem são os fornecedores e pessoas que atendem esse cliente? Porque não adianta você ir lá bater numa loja de 1,99. Por exemplo, não, você tem que ir até uma loja ou até um prestador de serviço que atenda a esse público que você quer vender o seu trabalho. Então, eu ia lá, selecionava algumas construtoras principalmente que faziam obras do padrão que eu gostaria de vender e eu marcava uma reunião, ligava muitas vezes antes e falava Oi, fulano, tudo bem? Eu sou a Yasmin, eu sou a arquiteta, gostaria de marcar uma reunião para apresentar o meu trabalho, o trabalho com projetos e tudo mais. E as pessoas normalmente me recebiam super bem, mas a minha crença limitante sobre vendas me matava. Eu simplesmente achava assim, ai meu Deus, como eu estou sendo inconveniente, ai que chata ir até lá para conversar com a pessoa, tem alguém que se sente assim aqui? Então, eu me sentia muito mal em fazer isso. E aos poucos eu fui percebendo que isso era uma crença que eu tinha dentro de mim, de que vender era difícil, de que fazer parcerias era uma coisa desagradável, era tudo crenças que eu tinha colocado na minha cabeça. Só que levou muito tempo para eu conseguir resolver essa crença. Olha aí, assim, morro de vergonha, exatamente, morria de vergonha. Até que teve um dia que eu fui fazer um treinamento com uma pessoa e ela me falou, e eu contei para ela isso, eu falei, olha, eu estou com muita dificuldade para vender, eu me sinto muito mal na hora de oferecer o meu trabalho, eu não sei o que fazer, porque isso começou, primeiro, com que eu não conseguisse mais atrair clientes, eu comecei a ficar sem projetos, eu já contei aqui várias vezes que eu já fiquei há uns anos atrás cinco meses inteiros, sem um cliente, então imagina você já ter o seu negócio aberto durante anos e de repente você fica meio ano inteiro sem clientes, é desesperador, mas isso aconteceu principalmente por conta disso e eu não tinha portfólio Maiara, a Maiara colocou que você tinha um portfólio, não, eu não tinha um portfólio, a única coisa que eu tinha era meia dúzia, não dava seis imagens que eu havia feito, imagens bem simples da época, super básicas que eu levava comigo e eu meio que mostrava, mas dependendo da pessoa eu nem mostrava aquilo porque não eram imagens de qualidade como hoje a gente consegue fazer, era aquela coisa mais ou menos, eu ia na cara e na coragem, mas aí quando eu estava fazendo um treinamento essa pessoa me falou assim, Yasmini, mas olha só, pensa comigo, olha como não é coerente esse seu medo de vender, se você não ofereceu o seu trabalho, como as pessoas vão conhecer você? Como as pessoas vão saber que você pode ser a pessoa ideal para ajudar elas? E consequentemente, muito próximo daquele dia que eu fui fazer o treinamento e eu escutei isso, apareceu um cliente, eu fui visitar, melhor, eu fui visitar um parceiro que eu não conhecia e falei para a pessoa, fui lá, me apresentei, expliquei o que eu fazia e tudo mais e aí a pessoa me falou o seguinte, nossa Yasmini, que coisa boa que você veio até aqui, porque eu realmente estou precisando de um arquiteto nesse momento e que bom que você veio aqui e ofereceu o seu trabalho porque eu realmente estava procurando por alguém e, mas eu não conhecia ninguém e aqui conversando contigo, gostei muito do teu trabalho. Olhem só, gente, como essa crença de que vender é difícil, de que a gente está incomodando, de que dá vergonha, é uma coisa só que a gente tem aqui na nossa cabeça, porque se eu não aparecer, como as pessoas vão me encontrar? É uma coisa óbvia, mas não é óbvio a gente falar para a gente, porque a gente tem essas limitações. Agora, trazendo isso para atrair o cliente certo, além desse trabalho todo de atração, eu preciso pensar de que forma eu posso ser mais rápido, mais ágil na atração de clientes. Porque, pensa só, o processo normal como eu expliquei no começo da aula é o seguinte, eu atraio as pessoas, então eu chamo a atenção delas por algum motivo, seja pela minha rede social, seja por uma reunião que eu marco com alguém, seja a forma que for. Claro que hoje é humanamente muito, muito mais fácil eu atrair clientes pela rede social do que atrair clientes de outras formas. E eu lembro, inclusive, que eu dizia, vai ter um dia na minha vida que eu não vou mais precisar visitar ninguém, que eu vou conseguir atrair clientes de outro jeito. E hoje, isso acontece, por quê? Porque quando você está na sua rede social atraindo as pessoas, ou seja, o que é atrair as pessoas? É estar na sua rede social gerando conteúdo de valor, é ter um posicionamento adequado, eu vou falar sobre isso, para que eu atraia muitas pessoas até mim, para que eu comece um relacionamento e depois eu venda para elas. agora a questão toda é a seguinte, eu atrair um cliente que paga 10, 15, 20 mil reais por um projeto, dá o mesmo trabalho do que eu atrair um cliente que paga 2, 3 mil reais. E por quê? Porque o processo de atração, conexão e venda é o mesmo. Não é porque a pessoa vai pagar 2 mil reais para você fazer uma sala que vai ser mais fácil de vender do que uma cliente que paga 5, 10 mil reais por uma sala também. A questão toda é, a grande chave que eu quero falar hoje é a maneira como você está se posicionando na internet. Porque primeiro, além do meu posicionamento, eu posso oferecer vários serviços para uma mesma pessoa e fazer com que esses 10 mil reais, 15 mil reais venha de mais de um serviço, porém, um serviço prestado para o mesmo cliente. Porque, pensa comigo, o processo de venda ele é muito cansativo. Cansativo no sentido de que eu preciso chamar atenção na rede social. A gente sabe que cada vez mais pessoas estão na rede social, certo? Então, eu fazer uma postagem que realmente atraia as pessoas é tão difícil quanto qualquer outra coisa. Então, por que eu não me posiciono de forma para atrair essa pessoa que paga mais pelo projeto? Entende? Que vai, por exemplo, vai fechar um projeto maior comigo. Claro que, talvez, uma pessoa que faça um projeto de um banheiro, ela não vai pagar 10 mil reais por esse projeto. depende do banheiro, né? não vamos aí generalizar. Mas vamos lá, vamos combinar que é um banheiro pequenininho, né? Um ambiente pequenininho. Ela não vai pagar 10 mil reais por um banheiro. Por que que você já não atrai uma pessoa que vai fazer um apartamento inteiro com você? O trabalho é o mesmo. A questão é aqui, é a sua forma de enxergar isso. E aí, eu sempre preciso pensar no meu posicionamento como como rede social, por exemplo. o que que eu preciso postar na minha rede social pra que eu atraia esses projetos maiores? Eu vejo muitas pessoas que me dizem assim, Yasmin, eu não consigo atrair clientes que fazem um apartamento inteiro. Aí, quando eu entro na rede social dessa pessoa, o que que eu enxergo? Um banheirinho, uma sala, uma reforma de uma casa, uma reforma de um escritório, de uma sala comercial. Eu não vejo nada relacionado a um, por exemplo, um apartamento inteiro. Eu não vejo dicas sobre isso, eu não vejo soluções sobre isso. Eu não vejo soluções onde é muito mais fácil eu vender um projeto completo do que vender um projeto de um ambiente único, entende? A nossa comunicação, ela vai mandar em absolutamente tudo. eu lembro que tem uma aluna que ela me falou um dia assim, Yasmin, o meu sonho é fazer projetos de casas. E aí, só que eu não estou conseguindo atrair projetos de casas. Aí a gente entrou na rede social dela, a gente olhou e eu falei pra ela assim, dá uma olhada na tua rede social. Tem algum projeto de casa aqui? Tem alguma coisa relacionada com casa aqui? E ela me falou, Yasmin, e é verdade, não tem nada. A gente atrai aquilo que a gente comunica. E aí, gente, uma coisa que eu passei a fazer que eu levei muito tempo pra me dar conta disso, eu comecei fazendo projetos de casas, né? Então eu vendia muitos projetos de casas. E eu nunca oferecia pros clientes o projeto do interiores da casa. E aí eu volto de novo pra aquele assunto. Foi tão difícil atrair o cliente que desejasse o projeto de uma casa pra eu simplesmente não oferecer mais nada pra ele. Por quê? Porque até eu encontrar uma outra pessoa que eu chame atenção, que se conecte com o meu trabalho, ou seja, uma pessoa que veja o meu Instagram, um post meu, entre na minha rede social, comece a acompanhar o meu trabalho, né? Se conecte com a Yasmini, pra daí sim a pessoa realizar um pedido de propósito, um pedido de orçamento. Olhem só, o processo de compra ele é longo, principalmente o nosso trabalho, né? Que a pessoa não compra ali, vai lá e compra isso aqui e pronto. Não, ela vai contratar um projeto, esse projeto vai virar uma obra, essa obra vai ser um investimento, vai ser um envolvimento de tempo, né? Então eu simplesmente fazia o quê? Fechei uma casa, eu saia correndo atrás de outra casa. Mas e esse cliente que tá aqui, que já comprou de mim, por que não vender novamente pra ele? Existem vários estudos na área das vendas que mostra que é muito mais fácil eu vender várias vezes para uma mesma pessoa do que vender cada vez para pessoas diferentes. E por que isso? Porque se eu conseguir a confiança da pessoa pra comprar uma vez de mim, as chances que eu venda novamente são maiores, entende? Esse é o grande ponto. E aí então, eu ia lá, fechava a minha casa e não vendia outras vezes. E aí eu me questionava ainda, ainda por cima me questionava, mas poxa, eu ainda não tenho nenhum interior de casa pra fazer? Por que nenhum cliente me procura pra fazer isso? Primeiro, porque eu não postava nada sobre interiores, eu postava somente sobre casas, não gerava muito conteúdo, né? E aí eu atraía só isso. E aí eu parei pra pensar, não, mas quem sabe eu ofereço pro meu cliente mais alguma coisa? Foi então que eu comecei a oferecer o interiores. Só que, claro, a gente precisa entender que eu tenho que tangibilizar isso que eu tô oferecendo. Como eu posso oferecer mais de um serviço de forma que seja atrativa de forma que seja atrativa pro meu cliente. Então, eu pensei como poderia falar pra ele a respeito do interiores? Eu comecei a mostrar pra eles a importância de fazer a casa junto com o interiores. O quanto de benefício ele iria ganhar com isso? E de fato, nós sabemos que quando a gente projeta uma casa e projeta o mobiliário também, a gente tem muito mais possibilidades. Já aconteceu comigo de eu receber o pedido de uma cliente pra fazer todo o interiores da casa dela e ela me falar assim Yasmin, meu sonho é uma cozinha com tal e tal mobiliário e tudo mais. E quando eu fui projetar esse interiores, porque eu não havia feito a casa, não tinha espaço pra colocar tudo aquilo que ela desejava na cozinha. então, essas são algumas das coisas que acontecem, a gente sabe que quando eu penso a casa com o interiores, a riqueza de detalhes do projeto vai ser muito maior e os ganhos que o cliente vai ter também. Mas, lembrando sempre, eu tenho que exemplificar isso pra ele. E aí, nesse momento, eu comecei a vender a casa e o interiores junto. E aí, gente, vender 20, 30 mil reais fica muito mais fácil. Então, mesmo a gente pensando em ambientes pequenos, ah, eu vou vender uma sala. Legal, quem sabe você vende a sala, aí você pode vender o acompanhamento, aí você pode vender a orçamentação dessa sala, aí você pode vender aquela ambientação no final. E aí, gente, quando vê, você vendeu várias coisas, entende? pra um mesmo cliente e chegou aí nos 10, 15 mil reais de uma forma muito mais fácil do que simplesmente só oferecer um. Entende? Sempre faço projetos interiores, mas sempre tenho dúvidas de como postar no Instagram o projeto completo, as imagens do projeto. Então, vocês podem ir postando por partes, mas é legal uma coisa que eu faço pra identificar que é um projeto inteiro, eu sempre dou um nome pro projeto. Então, eu sempre pego as siglas das iniciais do cliente e chamo, por exemplo, Casa PG. E aí, cada imagem que eu vou postar, eu coloco no começo da postagem o nome da casa. Casa PG, sala de estar, né? Por exemplo, depois Casa PG, sala de jantar. Casa PG, cozinha. Aí, a pessoa vai associar que são todos os ambientes de um mesmo projeto. Mostrar nos seus stories também, toda a construção desse projeto do início ao fim. Tudo isso vai fazer com que você se conecte com pessoas que querem mais soluções. Não querem simplesmente uma consultoriazinha rápida. Não querem um serviço rápido. elas querem alguém que traga uma solução completa. Por exemplo, quando eu faço o projeto de uma casa, eu vendo para o meu cliente o hidráulico, o elétrico, o hidrossanitário, o estrutural e eu entrego tudo isso para o meu cliente. Alguns serviços eu faço aqui dentro do escritório, outros eu terceirizo. Porém, eu vendo para o meu cliente um pacote completo onde eu consigo ganhar um pouco em cada projeto. Isso faz novamente com que você ganhe muito mais com um único cliente. Então, essa é a percepção que eu tenho que ter. Eu estou me posicionando de uma forma adequada para atrair esse cliente que vai pagar mais porque em via de regra sem entrar em detalhes do cliente especificamente porque a gente pode atender muitas áreas diferentes na nossa profissão, não é mesmo? Mas, normalmente, aquela pessoa que vai pagar mais por um projeto é uma pessoa que quer uma solução mais completa. Então, ela vai querer talvez a casa com interiores ou ela vai querer o interiores com os orçamentos, com o acompanhamento, com a ambientação. O que seria a ambientação? A ambientação é depois que está tudo pronto, então imagine que você fez o projeto de uma sala onde você trocou o mobiliário, a iluminação, os estofados e aí falta ambientar. Então, o que seria o ambientar? Você vai tirar, por exemplo, um dia, você vai levar um tapete legal, decorações, vasos, objetos decorativos, almofadas e você vai ambientar o projeto e o cliente depois vai até a loja para acertar. Entende? Então, isso é a ambientação. Eu ofereço só o arquitetônico já com receio de ficar o valor alto e a pessoa não fechar. Então, isso é uma crença limitante que a gente tem. Eu já senti isso também. Esse medo, né? Do cliente não fechar mais nada. Só que você pode deixar separado, isso é uma dica legal. Deixe separado os valores de arquitetônico e complementares. Porém, traga para o cliente quais são os benefícios que ele vai ter com a contratação de tudo, né? Porque ele vai precisar contratar outras pessoas. E aí, talvez, o fato de você não oferecer, você pode criar uma dor de cabeça para o cliente porque ele vai pensar ai meu Deus, mas agora eu vou ter que ir atrás de outra pessoa para fazer o estrutural, outra pessoa para fazer o elétrico. Entende? Então, é muito mais uma crença que a gente tem de que o cliente não vai fechar do que o contrário e mais do que isso. É um posicionamento. Quando eu me posiciono dizendo que eu ofereço um trabalho completo, eu passo a atrair também pessoas que querem esse trabalho completo e não pessoas que querem só uma coisa ou só a outra. Lembre-se sempre, a nossa comunicação é o que vai mandar em tudo que a gente faz. Certo, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um grande beijo e nos vemos ai numa próxima. Tchau,